Cesar iniciaria o concerto do CD player da sua Harley Davidson, o problema desse aparelho é que não está saindo áudio, na injeção do CD apresenta mensagens de erros e a tampa do drive está com problema, ela não abre com facilidade, tem alguma coisa que está prendendo ela, o aparelho possui bastante oxidação, está bem sujo, farei a desmontagem e já volto com o próximo vídeo, aparelho aberto, então esse aparelho já passou por manutenções, os parafusos estão marcados, possuem impressões digitais no drive, está bem sujo inclusive, então seguirei com a desmontagem, na parte inferior do aparelho encontrei uma situação bem interessante, aplicaram adesivo de silicone por toda a extensão da frente do aparelho, nos parafusos, seguirei com a desmontagem, mais uma etapa da desmontagem, encontrei um outro problema, nesse parafuso aqui, aplicaram um torque excessivo e com isso ele não quer sair, farei alguns procedimentos para que remova sem danificar nenhuma das peças, suporte removido, sem nenhuma varia, tudo perfeito, seguirei com a desmontagem, painel removido, o conector possui bastante oxidação, na parte frontal do chassi, bastante ferrugem, e muito silicone, olha, manutenção do painel concluída, todos os contatos da placa e membranas condutivas foram limpos, frente recuperada e agora vou montar, aparelho completamente desmontado, e agora farei uma limpeza de todas as peças e na sequência as manutenções, todas as peças foram limpas, então agora farei os reparos, a tampa agora está abrindo da forma correta, o problema dela estava cheia de silicone na articulação e com isso dificultava o funcionamento, placa restaurada, removi completamente a ferrugem, olha que diferença, o conector restaurado, reparo concluído, soldas perfeitas e agora vou fazer a manutenção do drive. Antes da montagem, vou mostrar alguns detalhes, então aqui está o módulo sintonizador, ele tinha muita ferrugem na parte externa e oxidação na parte interna e olha que diferença, ele ficou impecável, a placa foi completamente limpa, não tem mais oxidação, a parte de trás do painel frontal, o conector do drive do CD, o conector do painel frontal, tudo perfeito. então agora vou fechar o aparelho, removi todo o silicone, saiu muita sujeira daqui, então agora vou montar o painel frontal e seguirei com as manutenções do drive. mais uma etapa concluída, painel instalado, manutenção do drive realizada, agora está tudo ok. vou fechar o aparelho montado, então aqui fica uma dica para quem tiver um aparelho desse modelo, mas que perdeu a cinta de borracha, então ao invés de passar silicone pode utilizar uma câmara de ar, dessas que usem pneu, então vai fazer o acabamento bem certinho, mais ou menos dois dedos de largura e vai ficar muito melhor. então agora farei os testes de funcionamento e a finalização com a parte estética do aparelho. O aparelho está pronto e agora darei início aos testes de funcionamento, liguei a chave acessórios, apresentação no painel perfeita, todos os caracteres funcionando. Música 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 Então é isso aí, funcionamento ficou perfeito, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança por ter deixado seu aparelho comigo, um forte abraço e fique com Deus, até mais! Música 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 Música